Fala pessoal, Fábio aqui da Joia Sertaneja e hoje a gente vai tratar de um assunto polêmico. Como saber se uma semi-joia, se uma joia banhada a ouro 18K tem ou não tem qualidade? Como saber se ela vai durar por um longo período ou se ela vai oxidar rapidamente e vai frustrar você, consumidor? Bem pessoal, é complicado porque apenas por foto, apenas por vídeo, todas as peças parecem bonitas. Uma peça com um milésimo, com uma camada de ouro e uma peça com 10 camadas de ouro, não tem como você diferenciar a olho nu nem contato. É só a longo prazo. Então fica aqui três dicas para você, consumidor, que está pensando em adquirir uma joia banhada, para você analisar antes de você efetuar a sua compra. Primeira coisa pessoal, veja o preço. Não existe milagre nesse mercado. Se a peça é banhada a ouro, com uma grande camada de ouro, metal nobre não é barato. Hoje, que eu estou falando para vocês aqui, em 2023, a grama do ouro está por volta de 310, 320 reais. Então não existe milagre. Se a peça for, quanto mais pesada a pulseira ou a corrente for, mais caro é o custo do fabricante. Então não tem como uma peça mais pesada ter o valor muito acessível. Desconfie. Segunda dica, entre no site, procure saber sobre a empresa. Entre lá, na internet hoje você tem meios para pesquisar se tem pessoas reclamando ou não dessa empresa. Veja as avaliações e também converse com o atendente e pergunte qual é a camada de ouro que tem naquela peça. Se essa peça tem um verniz de qualidade, se essa peça é hipoalergênica, se ela não vai te deixar com aquele pescoço verde, enfim. E a terceira e última dica é veja se a empresa que você está comprando, ela oferece uma garantia, pelo menos de um ano, mas no banho da semi-joia. E não apenas em defeitos de fabricação. Muitos sites colocam lá que dão garantia apenas contra defeitos de fabricação. E quando você tem algum problema com o banho da semi-joia, que é o mais comum, eles falam que você tem o ácido úrico alto, ou que você usou de maneira incorreta, se esquivando assim de prestar uma garantia. Então conheça a empresa, existem boas empresas no mercado e também existem empresas que não atuam com tanta seriedade e compromisso com o cliente. Então fica a dica para você, para você não se frustrar amanhã, porque infelizmente a gente recebe todos os dias aqui na nossa empresa pessoas frustradas com outras empresas que não deram suporte devido.